Como você sabe, eu já completei vários álbuns, completei até mesmo a coleção de figurinhas lendárias. E como me sobraram várias figurinhas repetidas, eu decidi passar elas pra frente, abrindo um stand de troca da Elo. Aonde eu posso trocar as minhas figurinhas, ou por outras figurinhas, ou por qualquer outra coisa que as pessoas queiram me oferecer. A primeira pessoa que quis vir aqui trocar figurinhas comigo é o Brenner. Você sabe, Brenner, que eu sou literalmente um tubarão dos negócios. Se você estiver querendo realmente trocar alguma coisa, você vai ter que dar muita coisa de valor pra conseguir o que você quer. Eu tô cheio de coisas aqui, inclusive, que eu tenho certeza que são muito valiosas pra você. Eu tenho todas as figurinhas do álbum, qualquer figurinha que você precisar pra completar, eu tenho. Figurinhas Legends, eu tenho quase que duas coleções completas de Legends, todos os álbuns, colado e não colado. É, o que você tá precisando? Preciso completar a página da seleção brasileira. O que você tem pra me oferecer? Ah, Brasil, é aqui. Como você pode ver, eu tenho literalmente todas as figurinhas do Brasil aqui nas minhas mãos pra poder completar a sua página. O que você tá disposto a dar? Então eu vou te dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dezoito. E uma brilhosa, ok? Você tá me oferecendo o mesmo número de figurinhas que eu tô te dando pelas do Brasil? Exatamente, uma troca justa. Regra número um de troca de figurinha. Qualquer figurinha do Brasil, por ser a figurinha do nosso país, valem duas figurinhas. E se é Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi, são cinco figurinhas ou você só troca um craque por outro craque. Brilhante do Brasil valem três brilhantes e todas as que você tem, eu tenho. Então, eu quero mais. Tá, mas, pera, eu vou te dar aqui então, ó, todas as minhas figurinhas brilhosas, olha só. O que você acha agora? Interessante, são realmente muitas brilhosas. Mas levando em consideração que você quer muito mais as minhas figurinhas do que eu quero as suas, eu acho que eu consigo fazer uma troca melhor pra mim. Então, sinceramente, dá mais. 500 figurinhas, a minha vida inteira, juntando figurinhas, tá tudo aqui pra você. Todas as figurinhas do Brenner pelas do Brasil. Todas as figurinhas pelas. Mas só porque você é meu amigo. Eu também quero, eu também quero. Figurinhas do Brasil, vou conseguir completar o álbum do Brasil. Eu acho que eu saio no prejuízo, mas eu fiz isso pra poder ajudar um amigo a ficar feliz, tá? Ah, o álbum agora do Brasil está completo. Que orgulho. Mas e aí, Brenner, você quer trocar mais alguma coisa ou quer parar por aqui? Eu não tenho mais figurinha, mas eu queria muito uma Legend. Muito, eu só tenho a Cristiano Ronaldo Legend. Qual Legend você está querendo pra gente poder trocar? Uma de ouro, qualquer uma de ouro, uma Legend de ouro que eu estou precisando. Eu tenho Messi Gold, CR7 Gold, Mbappé Gold, eu tenho todas as Gold, né? Giovanni Reina Gold, eu tenho duas vezes. Posso trocar com você, já que isso aqui é uma Legend e o Giovanni Reina, mano? Coloco ele aqui na mesa de troca. Eu tenho umas coisas aqui que eu posso te dar. Eu posso te dar um polvinho bipolar extremamente raro. Eu posso te dar também essa boneca. E vou te dar isso. Dá pra colocar a mão. Dá pra colocar a mão e dá pra virar outro. Tá vendo? É tipo polvinho bipolar, só que não é um polvinho, tá? Muito raro também. Eu já completei também minha coleção de fidget toys e, sinceramente, fidget toys é coisa do passado. A moda agora é figurinha lendária, filho. Então, assim, sinceramente, se você quiser trocar, mano, eu vou querer mais alguma coisa pra te dar essa Legend Gold. Aqui, ó. Colar de prata, tá? Prata mesmo. E sei lá. Vai, meu celular também. Isso é isso aqui. Isso aqui é meu. Eu vi que você tirou alguma coisa do celular, nem sei o que que é, não. Mas se você quiser a troca, eu quero aquilo ali que você tirou. Não sei o que que é, mas eu quero o que você tirou do celular. Mas é só um negócio pra eu assistir ali na mesa. Não precisa disso, pelo amor de Deus. Ou eu quero esse negócio aí que nem eu sei o que que é, mas eu quero. Ou nada de negócio feito. Está aqui de volta, ok? Tá aí pronto pra você poder usar, se divertir e assistir os seus vídeos. Será que eu peço mais? Será que eu nego? Vai, meu. Tá, só porque você é meu amigo. Eu gostei! Giovanni Reina. Pode ficar com tudo, tá? Obrigado. Pode, ficou vontade. Depois você só chama o aplicativo e foi embora? É, não. Muito obrigado, de verdade. Tá, quando tiver mais coisa, eu venho trocar com você, ok? É. Obrigado. Tamo junto. Tchau, menino. Ai, eu acho que eu saí no prejuízo nessa troca. Depois de fazer uma ótima troca de figurinhas com o Brenner, o Luiz apareceu na minha casa também querendo trocar. E aí, Arnaldinho? Vim aqui pro seu ponto de trocas. O que você tá precisando? Eu tô precisando mesmo é daquela figurinha do Gavi, porque eu achei que eu tinha completado, mas a parte da Coca eu não completei. Um momento, peraí. Essa página aqui, né, que o pai tem completinha, né? Exatamente, mano. Eu vi no seu vídeo que você já tinha completado e eu tô precisando muito dessa figurinha. O que você quer em troca dela? Ai, deixa eu dar uma olhada. Olha só, gente, que coincidência. Tem aqui a figurinha do Gavi diretamente da embalagem de refrigerante. Eu acho que, na real, é você que tem que me oferecer, mano. O que você tá disposto a me dar nessa figurinha? Então, acho que nossa amizade já vale, né? É, né? Amizade nem vale tanto assim, né, tá? Eu acho que eu posso te dar uns pacotinhos fechados de figurinha, né? Até porque aqui tem chance de vir algumas lendárias, né? É... Então, que tal todos os meus pacotinhos? Eu tenho cara de bobo pra você, Luiz? Eu tenho cara de bobo, tá escrito bobo na minha cara? Claro que não, né, mano? Achei que ia ser uma boa pra você. Aqui tem mais de 50 pacotinhos por uma figurinha. Eu não tô entendendo o sentido disso, mas... Então tá bom, eu vou procurar alguma coisa. O que você quer? Quando a pessoa tá precisando de uma figurinha pra trocar e você tem ela, a troca é simples. Todas as figurinhas da pessoa pela figurinha faltante. Então, bom... Eu achei maneiro esse relógio seu aí. É, então, né? Mas relógio não tem nada a ver com figurinha, Naldo. Eu não... Meu relógio não. Eu tenho mais figurinhas. Sinceramente, essa troca pra mim não faz sentido. Eu já completei o álbum. Quer saber? Eu acho que eu não vou querer trocar, não. Renaldo, Renaldo, calma, calma, calma. A gente pode negociar. Você falou que eu queria um relógio. Acho que por ela eu posso trocar o relógio com você. Pode, então, tirar o relógio, por favor? Coloca ele na mesa de troca. Nesse caso, então, eu aceito. Vem cá. Ai, deixa eu pegar minhas figurinhas aqui. É um belo relógio. Deixa eu colocar ele aqui. Acho que é isso, né, Luiz? Já que você completou o seu álbum, era a única figurinha que faltava. Eu acho que podemos encerrar aqui, né? Renaldo, na verdade, não. Tem uma figurinha sua que eu quero muito. Eu sou muito fã do Neymar e eu quero ele gold. Sinceramente, Luiz, essa figurinha eu não troco, não. Não, 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 Renaldo, mas calma aí. Você tem duas. Escuta pelo menos a minha proposta aqui pra gente poder fazer uma troca. Ele tem razão. Escutar, galera, não vai fazer diferença nenhuma. Tá aqui meu Neymar gold, como vocês podem ver, maravilhoso. E de coração, Luiz, espero que você não esteja fazendo eu perder meu tempo aqui, não. O que você tem? Mano, tendo em vista o preço do Neymar, eu acho que seria bem justo eu colocar o meu celular. E eu tinha comprado essa câmera também pra começar os vlogs que eu vou fazer lá no meu canal. Mas a gente pode trocar pelo Neymar, depois eu encontro outra câmera. Uma GoPro Hero 10, né, mais nova, com iPhone também. Sinceramente, eu quero mais. Eu já esperava isso de você, Renaldo, então eu deixei separado aqui uma coisinha. É, acho que agora você não vai ter como negar, né? Um PS5 novinho, mano. Não quero mais. Essa camisa aqui. Que é ela? Eu acho que é a última coisa que eu vou ter. A chave do carro também. Ah, meu carro, Renaldo. Tudo pela figurinha, só uma figurinha. Um carro, um celular, uma blusa. O Playstation 5 e a GoPro. Ah, Luiz, sinceramente, mano, se você não quiser, eu dei, mano. Eu não faço questão nenhuma, tô felizão com a figurinha. Mas se você quiser, a chave do carro. Só porque você é meu amigo, mano. Só porque você é meu amigo, vou te dar essa moral e... Negócio fechado. Me dá aqui a blusa, me dá o Playstation 5, o próximo aqui. Ele é muito bobinho. Sabia que eu não devia ter trocado. E aí, Renaldão, beleza? Beleza. Você veio aqui porque você tá precisando de alguma figurinha, né? Acertou. Falta uma pra completar a página da Argentina, só que é a brilhante. Queria ver se você arrumasse ela pra mim. Brilhante da Argentina, eu tenho uma, duas, três, cinco aqui. Eu acho que eu tenho até mais. Se eu procurar, eu acho que eu devo ter umas dez. Mas como você precisa só de uma, o que você me oferece nela? É, brilhante por brilhante, então eu te ofereço a da França. Bom, já que você tá me oferecendo uma brilhante, brilhante por brilhante faz sentido, só que eu não preciso da da França. A da França, Thiago, só aqui, mano, eu já tenho duas septidas. Se eu for procurar aqui no meio de todas essas minhas brilhantes, eu com certeza vou ter até mais. Então, pra mim não faz sentido. Se você quiser trocar pela da Argentina, eu quero mais. É, então eu vou... Ai, calma. Vou oferecer o chinelo que eu tô usando. Parece que tá novo. Esse chinelo... Eu acho que é meu número ainda por cima. O nome aqui também tô achando interessante. Quer saber, Thiago? Eu vou trocar. Negócio fechado. Mas só porque eu gostei do chinelo. Obrigado. Sinceramente, eu fiz uma ótima troca. Gostei, gostei mesmo. Bom, Thiago, já que a gente fez uma troca, e aí? Precide mais alguma coisa? Ô, pra te ser sincero, eu tava querendo o álbum dourado, completo e numerado, se for possível. Ah, tá. Eu até tenho, né? O álbum completo, já com todas as figurinhas coladas. O numerado, só tem seis mil e poucas unidades impressas, né? Eu acho que eu tenho ele, sim. Ótimo. E o que você quer em troca dele? Galera, se liga só no meu apartamento novo, gente. Olha isso. Sério mesmo, gente. Eu acho que essa foi a melhor troca de todas. E o que você quer em troca dele?